Música Bem, Maria pra mim realmente ela é tudo, ela significa muita coisa, ela significa a minha vida inteira, ela significa a minha vocação, a minha fé e tudo que eu entendo por sociedade, por dignidade, honestidade, eu devo a Maria. A principal graça que eu alcancei foi justamente ela ter me colocado na vocação certa, na profissão correta que hoje eu exerço e realmente eu devo a Nossa Senhora de Nazaré. Música